Delegacia de Turvo, quando eu estou aqui é porque tem notícia de prisão. E aí é o delegado Lucas da Rosa que tem feito um trabalho maravilhoso contra o tráfico de drogas. Ontem, na verdade, mais traficantes foram presos aqui no Morro da Prefeitura. O Morro da Prefeitura, daqui a pouco o delegado vai falar, é um local já conhecido aqui na cidade de Turvo, um local onde sempre há problemas com a questão do tráfico de drogas. Já teve outras prisões lá e o delegado explica para a gente a operação de ontem, que envolveu, além da delegacia de Turvo, outras delegacias da região, mas o delegado Lucas da Rosa que comandou a operação. Delegado, mais prisões, mais tráfico, Turvo está ficando famosa no mapa, hein? Justamente, Ricardo. Ontem nós deflagramos uma operação policial, reunir policiais daqui da região, da cidade de Turvo, Timbé, Hermo, Jacinto Machado, né? Tudo com o objetivo de cumprir um mandado de prisão preventiva no Morro da Prefeitura. A gente tinha informação de um indivíduo que, daquela última operação que nós realizamos lá, ele havia, estava se escondendo ali dentro do Morro da Prefeitura, né? E, por conta daquela operação, nós não tínhamos conseguido prender ele. Então, nós realizamos uma operação, a finalidade dessa operação inicial era a prisão desse indivíduo, só que, no curso da nossa operação, nós nos deparamos com uma situação de tráfico de drogas. Na ocasião em que os policiais foram fazer a investida dentro do Morro da Prefeitura, eles visualizaram um rapaz que estava comercializando entorpecente e, ao perceber a ação da polícia, ele tentou se evadir. Na fuga, ele dispensou duas porções de droga, uma porção de maconha e uma porção de cocaína. Imediatamente, os policiais conseguiram deter esse indivíduo e, ao vasculhar o chão onde ele tinha dispensado o entorpecente, localizaram as duas porções. Questionamos ele, ele confirmou que estava traficando e que estava naquele local assumindo, reassumindo uma boca de fumo que tinha sido desativada. Então, nós prendemos ele em flagrante. Detalhe, Ricardo, é que esse indivíduo, ele já é um indivíduo, esse que foi preso em flagrante, né? Ele é um indivíduo conhecido da Polícia Civil, inclusive ele foi objeto de investigação naquela última operação e ele escapou naquela ocasião porque ele tinha se mudado do Morro da Prefeitura. Ele morava lá, era casado com uma moça, ele tinha se separado, tinha mudado para outra cidade, então a gente acabou, ele acabou escapando naquela ocasião. Ele é um indivíduo que usa tornozeleira eletrônica e estava ali no Morro da Prefeitura praticando crime de tráfico de drogas. Com tornozeleira? Com tornozeleira eletrônica. Ele estava lá com a tornozeleira no pé e traficando tranquilamente. Quer dizer, a tornozeleira já é colocada porque o indivíduo já está pagando alguma conta para a Justiça. Quer dizer, a Justiça liberou, botou ele com a tornozeleira em casa e ele estava traficando com a permissão da Justiça, então? É, infelizmente ele estava lá descumprindo provavelmente a questão de localidade, né? Ele não era ali naquele ponto que ele deveria estar, mas infelizmente, né, com esse benefício ele se aproveitou disso e praticando o crime de tráfico de drogas, né? Ao invés de buscar um trabalho e tentar se regenerar, não voltou para a prática do crime. E após a prisão desse indivíduo, né, nós seguimos com o nosso intento. Nosso intento principal era prender esse rapaz que foi alvo da operação, conseguiu escapar e nós fomos ali então, esse rapaz, ele acabou se embrenhando na mata, nós o perdemos por um momento, conseguimos fazer mais buscas e encontramos esse outro segundo indivíduo aí escondido dentro de uma residência, num canto no sofá, ele acabou puxando um colchão, né? Eu ingressei na residência, olhei, achei estranha a posição daquele sofá, acabei tirando o colchão e vi ele escondido ali. E aí, efetamos a prisão. Então foram dois indivíduos presos, né, um por tráfico de drogas, encontrando droga e ele confessando o crime, e o segundo indivíduo preso por um mandado de prisão que foi expedido pela justiça em razão daquela última operação que nós fizemos. Agora, doutor, é de se chamar a atenção, porque desde que o senhor chegou em Turvo, já houve vários traficantes presos aqui na cidade. E normalmente, quando a gente fala de uma cidade pequena, a gente imagina que o tráfico seja menor do que uma cidade grande. Mas em Turvo, estava intenso a coisa, né? Sim, Ricardo. O tráfico de drogas não tem fronteiras, né? Ele atinge cidades pequenas, atinge cidades grandes, né? E onde existem consumidores, esses marginais acabam se instalando. Em Turvo, infelizmente, existe uma demanda, uma demanda para usuários, então esses traficantes acabam abastecendo essas pessoas, né? Com essas nossas ações, nós conseguimos notar já uma drástica redução dos furtos que ocorreram no município, né? Foram vários traficantes presos. Desde quando eu cheguei aqui, eu acho que já estamos superando aí, praticamente, de 20 traficantes presos aí no município, né? Eu acho que eu não fiz esse levantamento, mas acredito que tenha sido, nos últimos anos, a quantidade de presos desse tipo de delito específico maior nos últimos anos, né? Porque a gente vem batendo muito firme nisso. E os agentes, os policiais, todos empenhados para que a gente possa fazer, né? Entraram toda nessa intenção que eu trouxe para a cidade de Turvo e, graças a Deus, a gente está conseguindo bons resultados. Pois é, e é de chamar a atenção, o senhor conversava uma vez comigo, né? Que as pessoas diziam assim, ah, mas Turvo é uma cidade agrícola, mas tem usuário que é agrícola também, né, doutor? Justamente, não escolhe profissão, não escolhe classe social, né? A droga, quando envolve uma pessoa, a pessoa se tornando dependente químico, né? Ela independe de classe social, independe de condição econômica, independe de tudo, na realidade, né? O indivíduo, ele ingressa nessa área e acaba se perdendo. Para você ter uma ideia, nessa semana, nós fizemos um atendimento a uma senhora em situação de violência doméstica, que ela não podia sair de casa, porque o filho, o usuário de droga, se soubesse que ela não estava em casa, furtava objetos para trocar em troco de entorpecente. Então, nós tivemos que nos deslocar até a residência daquela senhora, poder tomar o depoimento dela no local, para conseguir solicitar uma medida protetiva para ela, para você ver o tamanho do problema do tráfico de drogas, né? Uma pessoa, quando ela se torna usuária, ela simplesmente perde o controle da sua própria vida. Ela faz de tudo para conseguir manter o vício. Bom, mas esse trabalho do delegado Lucas aqui em Turvo foi coroado, né? Ele chegou em Turvo, começou a trabalhar, prendeu diversos traficantes, só eu já vim aqui umas cinco vezes fazer matéria de tráfico de drogas aqui, que o pessoal, o cidadão de bem, bate palma em relação a essa atitude, porque está limpando a cidade, está levando droga para longe daqui. O delegado Lucas acabou ganhando essa viatura aqui, para a Polícia Civil, que é uma viatura zero quilômetro, toda equipada, né? E ele acabou ganhando essa viatura aqui da Câmara Municipal e da Prefeitura aqui da cidade de Turvo. Reconhecimento, né, delegado, da classe política ao seu trabalho, né? Justamente. Eu acho que foi um trabalho que nós acabamos desenvolvendo e mostramos para a classe política, né? Que a gente fazendo esse trabalho, a gente precisa de mais equipamentos para poder melhorar a prestação de serviço e poder também dar um retorno melhor para a comunidade. E nos atenderam, foi adquirida essa viatura, que será muito bem utilizada pela Polícia Civil e quem sabe aí a gente possa prender mais gente utilizando essa viatura agora. E uma viatura com valor alto, né, delegado? Justamente. Uma viatura é um top de linha de um veículo, né? Top de linha. Porque a viatura que o delegado tinha aqui está ali do lado, ó. Está tímida ali do lado, ali. Essa era a viatura que eles tinham para trabalhar, já defasada, né? E o delegado, então, conseguiu comover os políticos daqui e, obviamente, que foi agraciado porque está fazendo um belo trabalho. Delegado, mais uma vez, parabéns. Belíssimo trabalho. Turvo muito bem servido de delegado e o pessoal que trafica já sabe, né? Abre o olho. Justamente, Ricardo. A gente está fazendo um trabalho intenso aqui no município de Turvo. Vamos continuar com esse trabalho, né? Esse é o nosso objetivo. É para isso que nós entramos na polícia, para servir e para fazer nosso trabalho com honestidade e sempre com afinco. E o município de Turvo pode contar conosco porque a gente vai estar sempre nativo. Tá bom. Está aí o delegado Lucas da Rosa, mais traficante preso, morro na prefeitura. Mas, olha, todo esse trabalho foi recompensado com essa bela viatura. Investimento, é lógico que é. Segurança para o município. É a polícia na rua, é a polícia investigando. E o cidadão de bem tendo vez no município.